Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, depois de 45 dias e meio, terminamos o nosso passezinho de batalha aqui ó Completinho, completinho, completão Nossa Eu, em um outro vídeo, enquanto eu vou resgatando eu vou falando pra vocês aqui Eu em um outro vídeo, falei que tinha... Olha, eu posso resgatar os dois mano, uau, não sabia não mano Eu tinha falado... What the fuck mano? O que esse raio faz? Não tem de nada Eu valei que eu tinha pensado numa ideia genial Nossa, que bosta E a ideia genial pra galera que acompanha a live viu que eu tentei Eu desci, troféu, depois subi e consegui desbloquear a parada no mesmo dia Só que, eu tinha que fazer quantas vitórias? Eu não lembro quantas vitórias eu tinha que fazer, era cento e caraiada Tudo isso? E eu tinha contado que eram 30 vitórias mano, ou seja Jumento né É claro Então, por isso que demorou pra caramba pra eu conseguir completar essa merda Agora a gente coleta tudo isso daqui E eu não entendi qual que é desse raio até agora mano Eu também Qual que é desse raio? O que que eu ganhei mano? Eu não entendi até agora o que que eu tô ganhando com esse raio, mas tudo bem Olha esses raios de luz Eu nem tô usando na real, mas deixa eu ver Ah tá, vai pra 4 raios a parada Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer, agora eu entendi Agora todas as peças se encaixaram É o tanto de relâmpago que eu tenho pra trocar aqui né Agora eu entendi Olha, eu vou fazer uma breve comparação Eu que jogo Clash of Clans e Clash Royale Vou fazer uma breve comparação de Passe de batalha em ambas as paradas Eu acho Uma merda Na minha humilde opinião Que o passe de batalha no Clash of Clans tá bem melhor Por que que o passe de batalha no Clash of Clans tá melhor? Eu sei lá Porque você consegue fazer diferença na tua vila Com o passe de batalha, tá ligado? Aqui você, sei lá mano Tipo tem baú pra caramba Mas São baús que não valem muita coisa, tá ligado? Tipo o balzinho de ouro O balzinho da coroa Então não faz tanto Tanta diferença assim mano Sei lá Já no Clash of Clans O passe de batalha Você realmente consegue upar muito a vila Com aquilo Então tipo Se você for para pensar Compensa muito mais o passe de batalha do Clash of Clans Do que do Royale É verdade Quer dizer Às vezes não Tipo O que que teve de bom Vamos falar real De bom mesmo O que que teve de bom aqui Baú lendário Que é o último lá Teve o ouro Teve o ouro Teve o ouro A skin do rei E o emote lá no começo Acho que só isso mano Fora isso não teve mais nada Qual que é a lógica Sei lá mano Sem falar nesse Lampago né mano Que não Não muda nada na minha vida Ah torre do rei Vai desbloquear na última Na próxima ali A gente desbloqueia A skin da torre do rei Desbloqueamos aqui mano Bem bosta também né Vamos falar a verdade Bem bostinha mano É não Eu acho que vale muito mais Pelo menos eu né Eu que jogo Clash of Clans E Clash Royale Eu prefiro muito mais Se fosse pra escolher Um dos dois Sinceramente Eu preferi escolher O Clash of Clans mano Não sei de vocês Mas comenta aí embaixo Que eu quero saber O opinião de vocês mano Sinceramente mano Mano Não rende velho É Aqui vai render Porque eu posso trocar né Além da área É No caso da lendária Vale Porque eu tenho sete ra Se eu quiser trocar né mano Eu posso trocar É Só isso mano Tipo É Desbloqueamos tudo cara Fechamos tudo a parada É Tá bom Ganhamos um total de uns 100k de ouro Se eu não me engano Pelo menos É Se bem que tem que comparar Com as cartas que eu tenho Maximizadas já né Tem isso também Deu uns 100 mil de ouro A gente ganhou bastante carta Cadê a valquíria Quanto que eu tinha de valquíria Cadê a valquíria A valquíria Tá quase nível Maxi Quase maximizada Também É Vem bastante carta Cara Mas mesmo assim Eu acho que não vale o trampo Mano Agora a gente abre Mais um baúzinho Aqui Podia vir lendária né mano Pelo amor de Deus Sacanagem aqui Eu acho Que não vale a pena Mano Sinceramente E aí a gente termina aqui A batalhazinha Com essa bagaceira Não achei que valeu Na moral mano Sinceramente Tem muita coisa inútil lá Cara Tipo a skin Da parada Eu tenho que ativar Eu não ativei essa merda Ai que droga É Sei lá Enfim Esse desafio aqui Que é bem merda também Não ganha nada Não muda nada Na sua vida Não muda nada Vamos lá Vamos lá Obrigado. Sabe, Xará? Não fui notificado, mas tu me dou X-Besta aí, vim pra live. Boa, Vinicito. É nóis. Aí, rapaziada que tá assistindo esse vídeo ainda não colou na live, cola aí, hein? fb.g.k9vgames, tá o link na description. Hum. É, eu tô bem lascado nessa daqui, mano. É, eu tô bem lascado. Já eras. É, tentei ir pro tudo ou nada, foi o nada, né, mano? Boa. Tentando ir pro tudo ou nada, foi pro nada. A gente tá vendo bem, depois que ele começou o combo dele ali, e a gente molhou. Deixa eu ver se tem que colocar alguma coisa na torre ali, mano. Ah, ativa aqui, pode crer. Acertou. Vambora. Relâmpagos. É, eu dei usar a prima, eu vou pegar a gangue, mano. Qual dos dois que eu vou pegar? Eu vou pegar essa daqui, mano. Ih, eu vou pegar essa daqui. Beleza. Torre da... Mano, olha que... Sei lá, mano. Você ia ganhar uma skin de torre, velho. É meio... Tinha que ter mais uns baús da hora, tá ligado? Tipo... Mano, podia colocar o último baú como sendo... O baú do... O baú do... Podia colocar aquele baú super... Super... Como é que é? Ah, esqueci o nome do baú, mano. Baú, não sei o que. É o relâmpago grandão lá que vem cá, tá pra caramba. Esqueci o nome dele, velho. E aí, Fabão? Lembro sim, mano. Jogamos na coleta. É, se bem que eu dei uma lascada aqui no elixir, né, mano? E aí, vamos... GÊNCLA 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 E aí E aí E aí Tá forçando, mano Já era, irmão Já era Ah, ele tentou forçar, mano Tentou rolar, mas não rolou GG, é o Play Ganhamos esse desafio, ó Difícil pra caralho Baú do Relendário Eu não lembro se é Eu acho que é baú Puta Eu abri ele esses dias, mano Só que eu esqueci o nome dele Eu também Eu não vou lembrar o nome dele É baú Mega 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 Relâmpago Alguma coisa assim, cara Eu sou péssimo de nomes Enfim Enfim Deixa eu só trocar a cartinha com o meu parça aqui, né Aí vocês falam Nossa, mas por que você troca por uma carta que você já tem? Pra eu ganhar ouro E ganhar também os pontinhos aqui Pra deixar nossas cartas full Inteligência Inteligência Vou cagar Então é isso, rapaziada Muito obrigado você que assistiu o vídeo Tamo junto Não esquece de deixar seu like Seguir a gente nas redes sociais Segue nós no Facebook também E é nóis